E a Polícia Militar de Aracatuba, gente, está fazendo hoje o transporte das doações arrecadadas na campanha SOS Área 18, uma referência ao Código Telefônico da região. A campanha foi feita pelo comando da Polícia Militar na região, em parceria com órgãos de imprensa, inclusive o portal SBT no interior. Foram arrecadadas quase duas toneladas de alimentos, 15 mil peças de roupas e cobertores, cerca de 2 mil produtos de limpeza e higiene pessoal e mais de 3 mil litros de água. Todas as doações serão levadas para as vítimas das chuvas, que causaram enchentes e deslizamentos no litoral paulista. De acordo com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, 65 mortes foram confirmadas até agora.